Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês, é o Pada One, eu tô sem câmera, meu computador tá com problema, mas vou resolver essa semana. É o seguinte, vamos lá galera, temos aqui, vamos lá pra loja, vamos pra loja, a loja tem uns itens bem maneiros hoje, e é o seguinte, corra pra pegar. O pacote da mandarina continua aqui na loja, mas o importante é esse aqui ó, renegada flamejante, realmente tô bem tentado a comprar esse daqui, tá bem bonito, né? Olha, essa aqui é da capítulo 2, temporada 3, tá sensacional essa renegada flamejante aqui, tá todo mundo gostando muito, cara, impressionante realmente. Se alguém quiser me dar de presente eu fico feliz, eu tentei pegar lá na live do Flex Power, mas eu não consegui, ela tá sensacional realmente, eu gostei pra caramba. Mas eu tô curtindo a minha ainda que eu peguei, a minha Lose Fruit ainda que eu comprei aqui na live, como vocês viram, na live não, no vídeo como vocês viram. Temos aqui também mais alguns envelopamentos, cara, esse homem-alvo aqui eu achei bem maneiro também, tava aí na outra loja ainda, né, mas só pra falar um pouquinho da renegada. Esse homem-alvo eu achei bem maneiro, eu gostei, não pegaria não, mas eu achei bem legal. E também a ferramenta de coleta dele é bem maneira também. E tá aqui o envelopamento também. Vamos ver aqui os estilos selecionáveis. Rex e Sombrio, esse é muito legal, né? Eu gostava dele sem ser o Sombrio, eu não gosto muito dele Sombrio não. O outro era mais animado, mais divertidinho, mais bonitinho, eu gostava mais. Deixa eu ver qual é o Backpack dele. Ferramenta de coleta, esse osso feiozão. Qual é o Backpack dele aqui, peraí. Ah, é um... É a Escamosa Sombria. É, não achei muito maneiro não, não gostei muito não. O que é isso aqui? Bombardeiro de asa, ah, maneiro. Da temporada nova, esse aqui é novo, velho. Não, eu não vou pegar porque... Tem mais, ó, tem uns... Ah, cara, que maneiro esse ferramento de coleta. Essa tá bonita, hein, olha. Muito bem feita, cara. Ei, passei direto. Tá muito bem feito, tá irado isso aqui. Se não fosse tão caro eu pegava. Pô, mas 1500 VBucks tá muito caro. Não vou pegar não. Olha o cordãozinho ali. Parece uma chopeira, né? Acho que é. Eu estilo uma chopeira que eles fizeram. Achei bem maneiro. Ih, tem esse outro aqui, ó. O traje Raptor. É, mais ou menos, né? Tá mostrando aqui os estilos que ele tem. Esse aqui é legal. Esse é legal. É um aviador, né? Aeronáutica. Deixa eu ver qual é o backpack dele. É, tá maneiro também. Gostei, gostei. Temos o traje aqui da patuleira de assalto. Normal. A lutadora. Tá bonito isso aqui também. Bem maneiro. Uma tatu ali no braço ali, ó. A roupa maneira também. Gostei, gostei. Quebra-gelo, uma ferramenta. Não, não pegaria essa aqui, não. Devanei a dancinha. Deixa eu ver. Ah, maneirinha, maneirinha. Ficou legal na... Na Lose Frutu, né? Bem legal essa dancinha. Ficou bem maneiro. Palmas lentas. Ah, legal, legal. Então é isso, galera. Só pra mostrar pra vocês aqui com a loja de itens de hoje. Daqui a 9 horas a gente vai trocar de novo. E eu volto aqui com mais uma loja de itens daqui a 9 horas. Falou? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreveu no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Fui!